Música O livro Por que os homens mentem e as mulheres choram? É uma incrível oportunidade para você eliminar um pouco do sofrimento, da angústia e da confusão da sua vida quando o assunto é relacionamentos. Com ele, você vai aprender a se mover e identificar pistas escorregadias, curvas traiçoeiras e becos sem saída, nas relações entre homem e mulher. Com base em pesquisas e estudos científicos, os autores explicam o comportamento sempre imprevisível do sexo oposto. De forma clara e bem-humorada, eles respondem as nossas principais dúvidas e apresentam soluções práticas para tornar a convivência entre homens e mulheres um pouco mais prazerosa. Vale a pena! O nome do livro é Por que os homens mentem e as mulheres choram. Boa leitura!